E se você está querendo carro com parcela que cabe no seu bolso, preço à vista, abaixo da tabela e baixíssimo KM, vão encontrar onde, João? É aqui na Alma Semi-Novas. E para a gente começar muito bem, esse aqui, ó. É o Mobi Like 2020, entrada facilitada em até 18 vezes no cartão e parcela de R$ 8,99. Agora preço à vista campeão, conta para a gente. A gente tem um Onix 2014 LT com MyLink, baixíssimo KM por R$ 46,990. E vamos de C3. C3 2017, apenas 29 mil quilômetros, R$ 47,990. Aqui na Castelo Branco, R$ 1.631. WhatsApp da tela, Semi-Novos de qualidade, vão encontrar aonde? É aqui na Alma Semi-Novos.